Salve, salve rapaziada Queria falar um assunto aí com vocês, vai Quanto tempo eu tava sem filmar, hein, mano Isso aí é louco Tá um bike vlog aí, que agora é TVS Filmes Tava me dando umas ideias aí É... Passei esses 3, 4 meses sem postar vídeo de bike, eu filmando Por que, rapaziada? Porque eu me desfiz da outra câmera Ah, mas por que? Você desfiz da câmera, mano Por que você vendeu ela? Por que você fez rolo? Mano, é o seguinte Tava perdendo vontade de filmar Sabe por que a câmera não era lá essas coisas? Certo? Então, perdi a vontade de filmar, fiz rolo na bike rebaixada Vendi, tô com dinheiro, com dinheiro Comprei essa aqui, que é a original A SJCAM SJ4000 Beleza? Então, é isso aí, o canal voltou com tudo Queria agradecer aí mais uma vez ao nosso amigo Tom Miller Agradecer aí a... Tom Miller que fez a entrada do microfone Que comprou a câmera pra gente Fez o microfone também Tamo junto Ei, cuzão Cai não Então, é isso aí Esse é o motivo Muita gente Muita gente tava perguntando aí Por que eu tava sem filmar Justamente que eu tava sem câmera, né, véi Então, é isso aí Tá respondido O videozinho rápido Eita, a corrente do brother caiu O canal voltou 100% O video todo dia nessa porra Olha isso aqui, ó Tamo junto Deixa aquele like pra fortalecer o trabalho da gente Certo? Aqui não tem... Não tem maldinha Não tem nada De boa, rapaziada Bora Então, é isso aí Até o próximo video Deixa aquele like Tamo junto